Oi gente, tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é de I Love Box porque eu recebi duas boxes da I Love Box. A primeira eu já mostrei pra vocês que é a Happy Birthday então se vocês ainda não conferiram o que que vem naquela caixinha incrível inclusive estes acessórios aqui, olha que chique que eu tô gente, que eu tô usando no vídeo de hoje também vieram lá, então corram lá pra vocês conferirem e hoje eu vou mostrar pra vocês outra edição da caixinha então ela vem assim ó, lembrando que vocês tem cupom de desconto lá no site da I Love Box que é Bárbara Lopes, então vou deixar aqui embaixo o link e o cupom também pra vocês aproveitarem lá e gente, a I Love Box ela tem três tipos de caixinhas, tá? ela tem a caixinha que é a Happy Birthday, que é a que eu mostrei pra vocês no vídeo passado tem a box Little Bag que ela vem com uma bolsa, uma mini mochilinha ou uma pochete mais dois acessórios e tem também a box T-shirt que vem duas T-shirts e mais dois acessórios, tá? então tem esses três tipos de caixinhas pra vocês vamos ver a que veio aqui hoje porque eu não sei qual delas que é ai que loucura, tem as duas aqui gente olha isso, ai que chiquérrimo, amei eu não sabia qual era, mas agora eu já descobri que são as duas então eu amei, vamos ver o que que vem então na box essa daqui ó, é a T-shirt, se eu não me engano então ó gente, elas vêm nessa caixinha aqui, super fofa olha só, então aqui você abre a caixa, ó super bem embaladinha, super fofa, né? e aí ó, essa é a box T-shirt vamos ver as T-shirts que vieram aqui, ó então aqui veio Hello Spring, estampas e acessórios inspirados na primavera que começou agora em setembro, né? então vamos lá ver as... vou começar pelos acessórios, tá? que vieram aqui que eu já amei, ó primeiro veio este creme aqui, ó de mãos da linha Instance da Eudora de frutas vermelhas que eu amo essa linha e eu não tinha esse de frutas vermelhas então assim, já amei, né? a I Love Box sempre vem produtinhos da Eudora, tá? então adoro, simplesmente adoro e gente, ai, esse aqui de frutas vermelhas é muito gostoso, muito, muito, muito gostoso então já amei o que veio junto veio aqui também, ó uma amostra daquele perfume Sophie do Boticário de acessório também isso aqui é muito legal já vou colar no meu celular agora, ó o que eu tava precisando é aquela argolinha pra celular, ó e tem tudo a ver com a minha capinha que também é rosa já colarei aqui com certeza e vamos para as t-shirts que é o que interessa, né, gente? quando você assina a caixinha você escolhe o tamanho da sua t-shirt, tá? então essa aqui é a primeira olha que maravilhosa eu amei essa daqui, gente olha que linda de cacto super, super fofa a minha eu escolhi no tamanho M, tá? a outra, olha que fofa, gente de margarida maravilhosa também super, super linda então vieram aqui essas duas t-shirts e estes dois acessórios eu adorei essa caixinha e agora nós vamos conhecer então a Box Little Bag ó, que a gente já sabe que vai vir com alguma bolsinha aí, né? então vamos ver ó, mesmo esquema você abre ela, ó super bem embaladinha também é nessa edição aqui de primavera, tá? e essa edição de primavera, ó ela é de 20 de setembro até 19 de outubro, tá? então vamos ver ó, de acessório veio aqui uma esponjinha essa marca aqui é Fashion Cosmetic vamos ver ó, uma esponjinha vermelhinha que legal olha só que veio também demaquilante bifásico da Dalla Makeup adorei, adoro esse demaquilante e veio aqui também, ó uma mostrinha da base Matte Effect do Boticário olha só, essa base é maravilhosa já tem vídeo aqui no canal vocês sabem é bem legal pra levar na bolsa assim, aquele dia que a gente precisa dar só um tapinha, né? na maquiagem e vamos ver a bag então que veio nessa caixinha ó, tudo muito bem embaladinho muito fofo e olha que delicadeza essa bolsa, gente olha isso que linda tem esses detalhes aqui em pérola olha só ela tem um formato também todo diferente, né? aqui dentro tem o resto da alcinha dela deixa eu tirar e olha só ela vem com bastante espaço aqui dentro muito fofa, né? pra gente passear usar aí pra sair muito, muito, muito linda adorei também e essas foram as caixinhas da I Love Box gente, espero que vocês tenham gostado então no vídeo de hoje eu mostrei a Box T-Shirt e também a Box Little Bag achei super bacana as três propostas de caixinha, né? tanto a Happy Birthday que eu mostrei no vídeo passado quanto essas duas aqui também são produtos muito bacanas que vem nas caixinhas sempre vem acessórios, né? acessórios assim ou de maquiagem ou de cuidados com o corpo cuidados com a pele e aí o produto em si da caixinha que é ou a bolsa ou as T-Shirts, né? então achei bem diferente a proposta da I Love Box muito bacana com cupom de desconto pra vocês, gente então corram lá no site da I Love Box pra vocês conhecerem eu adorei adorei de verdade e super recomendo a Box pra vocês, tá bom? comenta aqui embaixo pra mim o que vocês acharam dessas edições da caixinha da I Love Box qual delas que vocês mais gostaram se vocês gostaram mais da Little Bag ou se vocês gostaram mais da T-Shirt a gente vai conversando aqui nos comentários não esquece de dar o joinha antes de sair do vídeo se inscrever aqui também no canal pra você não perder mais nada um beijo e até o próximo vídeo